Essa é a primeira unidade do Prato do Povo do Conjunto Residencial Viver Melhor na primeira etapa, localizada no bairro Lago Azul, zona norte da cidade O espaço é gerenciado pela Secretaria da Mulher, Assistência Social e Cidadania, SEMASC Com o acirramento da pandemia tivemos um processo muito grande da questão do aumento da pobreza e da insegurança alimentar, nós estamos hoje abrindo o nosso Prato do Povo Ele vem para um espaço que não havia equipamento social Segundo a prefeitura serão 500 refeições de almoço, de segunda a sexta-feira por apenas um real A ideia é combater a fome e a insegurança alimentar na capital Mas no modelo de restaurante popular, nós trabalhamos com a cobrança de um real que é a subvenção para a empresa, porque a empresa vem e traz o alimento O Prato do Povo é para as pessoas em situação de vulnerabilidade social e busca garantir o direito humano a uma alimentação adequada